Que Deus abençoe a sua vida farta e poderosamente. Eu creio que Jesus te marcou nesse vídeo para eu estar orando, intercedendo pela sua preciosa vida. Não passa a ele, não. Fica firme e já toma posse dessa bênção espiritual da sua vida, da sua semana e toda a sua casa. Pai, nós te rogamos, nós te damos graça por cada um que nos ouve, nos vê, nos acompanha, aqueles que nos seguem. Faz uma obra linda, extraordinária na vida de cada um. Tem gente que está com o coração apertado, angustiado, amargurado, cheio, Senhor, de temores, dores, enfrentando desertos, problemas. Ela não sabe mais o que fazer. A preocupação bateu nas tábuas do seu coração. É medo, insegurança, angústia, meu Pai. Mas eu te peço, intervenha nessa causa. Soluciona cada problema, meu Pai. Entrega vitória, ajuda ela. Promova essa situação, converta ela em bênção, Senhor. Traz o destaque, o crescimento, a abundância, a plenitude. Ah, meu Deus, o Senhor conhece a cada situação e os anseios do seu coração. Então, traga a resposta. Ajuda ela a performar, dar certo. A coisa acontecer, engrenar. Que ela possa dar a volta por cima e viver testemunhos grandiosos na caminhada da sua vida. Opera sinais prodígios e maravilhas. Cura, liberta, sara, Senhor. Traz o teu favor. Que a glória do Senhor venha a ser grande. Que o Senhor possa abençoar essa criatura por demais. Toda a sua família, casa, familiares, trabalhos, negócios, venham a ser abençoados. Ungidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Você já escreve aqui um amém. Começa a me seguir. Coloca o seu nome. Eu quero estar orando e intercedendo por você. Você vai compartilhar essa oração com no mínimo três pessoas, tá bom? Deus te abençoe muito. Graça e paz. Deus te abençoe muito.